O bitbovente, ó. Oi, bitbovente, ó. Oi, bitbovente, ó. Oi, bitbovente, ó. Oi, bitbovente, ó. Ó, ó. Pesado, ó. Ó, ó. Oi, galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo no canal desta vez é um desafio. Não esqueça de comentar aqui embaixo, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal e compartilhe. E, aqui embaixo está o canal do Luizão BR Games. Aqui na tela está inscreva-se e aqui em baixo like e compartilhe, beleza? Então bora prove. Desta vez vai ser um desafio da sarrada no ar, só que a minha kkkkkkkkkkk. Os que demais só que não. Deus, você é bom demais, kkkkk, sou muito bom de piada, não é mesmo? Caiu mesmo, Jesus. Tu manja mesmo dos paranauê, hein? Agora o mais esperado. Caiu mesmo, Jesus. Tu manja mesmo dos paranauê, hein? Agora o mais esperado. Good. Teu recorde, hein? Parabéns pela sarrada. Só que não há. Bota a música, editor. Meu Deus, tu pirou de vez, hein? Tchau. Tchau. I am the one, the way your son, don't need a gun to give respect up on the street, under the sun to back the street, under the sun to back the street, under the sun to back the street. Oh, I'll fly away. Oh, I'll fly away. Oh, I'll fly away. Tchau. Tchau.